É com toda a propriedade, rigor e legitimidade que esta árvore se encontra aqui hoje, afirmando-se em reservas que nos encontramos perante um contexto perigoso e inédito no que concerna o sistema prisional. Se não vejamos, desenrolam-se períodos intermináveis de greve, os diretores dos estabelecimentos prisionais estão em gestão deste 30 de setembro. Existem estabelecimentos prisionais sem diretor, como Olhão e Faro, com atividade assegurada pelos adjuntos, e outros com os diretores ausentes por baixas médicas. Tarefas também asseguradas pelos adjuntos. Inédita falta de efetivo e envelhecimento contínuo e preocupante daqueles que se encontram ao serviço. Inatratividade da carreira por razões subejamente conhecidas, que promovem o impedimento do preenchimento dos quadros, bem como o rejuvenescimento dos mesmos. Inexistência ou previsão total de concursos de progressão. Ausência de um sistema de avaliação de desempenho adequado e atual e justo. Necessidade de um estatuto profissional capaz de proporcionar desempenhos funcionais em concordância com as atuais exigências. O lamentável número de agressões a guardas prisionais. A constatação da profissão ser estigmatizada socialmente. A ausência de reconhecimento da tutela pelo trabalho do corpo da guarda prisional. A permissão governativa deste estádio é reveladora da sua consciente incapacidade resolutiva, bem como de um ignorado tal contexto. Por exemplo, a inexistência de respostas a ofícios institucionais e de estruturas representativas dos trabalhadores, bem como a iniciativas objetivas de mudanças positivas. Lamentavelmente, sem esperança e com profunda desilusão, não nos resta senão enverdar pela denúncia para a memória futura, evitando responsabilizações posteriores, por consequências de acontecimentos em que alegarão, como sempre, desconhecimento oficial da sua existência. E pelo início de formas de luta, como a de hoje e de outras que seguirão, em que os estabelecimentos pela primeira vez ficaram sem chefes. A nível nacional, estimamos 90%. Posso lhe dizer que estabelecimentos com 100% de adesão, Sintra, Elvas, Santa Cruz do Bispo Feminino, Lamego, Guimarães, Carregueira 95, Valdeus 100%, Silves 100%, Alcoentro 90%.